Fala guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos aqui, ó, já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal caso você não esteja inscrito, hein? Pô, custa nada, se inscreve aí no canal, ajuda o nosso canal a crescer, hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente me pergunta, que é militar pode investir e aqui eu já abro a seguinte ressalva, tá? Empreender é uma coisa, tá? Empreender no sentido de você empreender através de uma empresa, tá certo? Você criar uma empresa, lógico, empreendedorismo é um termo mais amplo, porém, criar uma empresa, empreender através de uma empresa é uma coisa, investir, quando eu falo em investir, eu tô me referindo a investimentos financeiros que você faz normalmente através de uma corretora, tá? Ou através do banco, que não é aconselhável, tá? Investimentos em renda fixa, em renda variável, tá? Então é esse tipo de investimento que eu tô me referindo. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre se o militar, ele consegue empreender através de uma empresa, tá? Mas nesse caso aqui eu quero falar o seguinte, o militar ele consegue investir? Investir em ações, investir em fundos imobiliários, investir no mercado financeiro de modo geral, em renda fixa, ele consegue? E a resposta é sim, o militar ele consegue fazer isso, tá? Lógico, ah, não tem como a gente uniformizar a rotina do militar, ou seja, não tem como a gente dizer que todo militar tem uma rotina padrão, tá? Não, porque o cara que tá no exército, ele tem uma rotina diferente do cara que tá na marinha, que tem uma rotina diferente do cara que tá na aeronáutica, o cara que tá no exército, ele, de repente ele é mais antigo, ele é mais moderno, ele pode estar servindo num batalhão mais operacional, ou num batalhão menos operacional, a função que ele tá, pode ser uma função mais conturbada ali, que tenha mais atividades a serem realizadas, ou não, é uma função mais tranquila, então a gente não pode padronizar, tá certo? Cada militar, ele tem ali a sua rotina, agora, o militar ele consegue investir? Sim, ele consegue investir, independente se esse militar é temporário, se esse militar é de carreira, ou seja, um soldado, tá? Ele o recruta, ele consegue investir? Ele consegue sim, ele consegue abrir uma conta na corretora, ele consegue comprar ações, tá certo? Ele consegue fazer isso, não existe nada de, ah, é proibido, isso é proibido, não, não é proibido, você pode investir o seu dinheiro, sim, agora eu sempre lembro o seguinte, sempre que você for fazer algum tipo de operação nesse sentido, investir o seu dinheiro, é importantíssimo que você se eduque, busque informações, pra que você não caia em golpes, pra que você não faça coisas erradas e acabe perdendo o seu dinheiro, tá bom? Mas sim, o militar ele pode e deve aprender a investir o seu dinheiro, o militar ele pode e deve estudar sobre educação financeira, tá? Ser educado financeiramente é uma coisa, cara, que a gente devia aprender na escola, infelizmente a gente não aprende, mas é um tema importantíssimo e sempre vocês pedem, né, que eu faça mais vídeos aqui no canal, tá certo? Eu tô procurando cada vez mais trazer alguns temas aqui pra vocês, beleza? Então é isso, ó, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre se o militar ele consegue empreender através de uma empresa, beleza? Se o militar ele consegue ter uma empresa e tudo mais, beleza? Eu vou fazer esse vídeo que eu acredito que é do interesse de vocês, conferem? Deixa aí pra mim nos comentários se você tem interesse por esse conteúdo, tranquilo? Então é isso, fé na missão, fica com Deus e até a próxima, tchau, tchau! Tchau!